Hora de atualizar os últimos alertas com relação à previsão do tempo em Santa Catarina. Camila Levinha já está de volta conosco. Vamos falar um pouquinho de volume de chuva em Santa Catarina. A gente tem uma condição bastante complicada em relação à grande quantidade de água que deve cair aqui no nosso estado. Devemos ter em algumas áreas, como por exemplo, no sul do estado, volumes de até 180 milímetros. Ainda o nosso ponto de maior preocupação é a Serra Catarinense, com volumes de até 250 milímetros de chuva. E por isso vale a gente dar uma olhadinha no céu ao vivo para ver como que está nesse momento o dia se começando e se comportando pelo estado. Nossa primeira parada é Governador Celso Ramos, no litoral, onde a gente está tendo ainda uma chuva bastante volumosa, principalmente na grande Florianópolis, 22 graus nesse momento. A gente nota uma grande nebulosidade nas áreas de Governador Celso Ramos. Vamos para Chapecó. A região oeste foi de longe a mais atingida pela chuva. Nós tivemos diversos estragos. Chapecó com uma névoa densa cobrindo a cidade, inclusive os motoristas à tensão. Temos uma visibilidade reduzida. A temperatura no oeste tende a subir um pouquinho mais do que em outras áreas de Santa Catarina. A gente dá uma olhada agora nas condições do tempo de outro ângulo, para a gente ver as imagens de satélite que mostram para a gente o tamanho do problema. A gente tem uma área de baixa pressão atmosférica que está atuando aqui junto de um fluxo de calor e umidade que está vindo lá do norte do país. Isso tudo favorece a formação aqui, desses grandes núcleos de temporais. Mais uma vez o estado está todo em vermelho. Isso aqui são áreas de instabilidade em Santa Catarina. Permanecemos com toda a faixa leste, então sul, grande Florianópolis, vale, serra e oeste de maneira bem preocupante. A exceção nesses episódios de chuva tem sido o nosso planalto e norte de Santa Catarina. Tanto que a nossa projeção de chuva para hoje, para essas regiões, é completamente diferente do restante do estado. Fica entre 50 e 80 milímetros, que é uma chuva razoavelmente tranquila se a gente comparar com o que outros pontos de Santa Catarina estão vivenciando. As temperaturas hoje não trazem novidades em comparação com os últimos dias. Elas são ainda um fator fundamental para esse aporte de umidade que a gente está recebendo. Quanto mais quente, normalmente mais úmido. Então nós temos 28 em Joaçaba, Chapecó também com 29 graus, 1 grau acima, Caçador que empata com Joaçaba com 28, 25 em Blumenau, 23 em Criciúma e também em Floripa. Joinville aquece um pouquinho mais, tem sido uma área em que costumamos ter essa certa elevação da temperatura com 26 graus previstos. E como a chuva, a partir de sábado, vai ser causada por outro sistema, que é uma frente fria, a gente nota uma diferença significativa na condição das temperaturas. Vai começar a esquentar. A gente tem 34 graus para Blumenau, 36 para Joinville. É um aquecimento expressivo porque a frente fria funciona em três atos. Ela precisa de uma elevação de temperatura para depois acontecer a chuva e aí sim dar uma refrescada. Temos 30 graus para Floripa, 34 para Itajaí. Só que observem, o oeste que vinha sendo uma das áreas mais quentes e é onde a gente deve ter a trégua na chuva primeiro, vai ficar um pouquinho mais fresquinho. 25 em Joaçaba, 26 em Chapecó e Caçador com 27, até porque a chuva deve ir dando tréguas primeiro para aquelas áreas do estado. E ela segue sendo motivo de alerta até o fim do dia amanhã. Nós temos aqui a área em vermelho, Serra Catarinense, que é onde a gente deve ter o maior acumulado de chuva até o fim do sábado, 250 milímetros. É muita água, a gente esperava 180 para esse mês todo. Já passamos disso em boa parte das cidades e seguimos em alerta. Tchau.